O crime foi na praça principal do parque rodoviário. A vítima foi executada com vários tiros. Era o ex-presidiário Francisco José Gonçalves Bastos, de 31 anos. A polícia não conseguiu identificar os suspeitos, mas sabe que eram quatro. Segundo a informação, ele já tem passagem pela polícia, estava preso nas pedrinhas, Maranhão, por homicídio. Aí a gente deduz que sejam a certes contas. Não temos certeza ainda. Estamos fazendo levantamento. Outro homicídio ocorreu quase simultaneamente no Alto da Ressurreição. O servente de pedreiro José Eduardo Fernandes dos Santos, 28 anos, foi baleado neste bar. Ele ainda foi no hospital de urgência de Teresina, mas não resistiu. Era por volta de 8 horas da noite quando chegaram dois homens em duas motocicletas. Eles desceram atirando. A polícia acredita que o alvo era um jovem que estava ao lado de Eduardo, identificado como Rubenigue Rodrigues de Araújo, que tem passagem pela delegacia. Ele foi atingido de raspão e está internado no HUT. Pode-se interpretar aí que pode ter havido uma tentativa de ajuste, acerto de contas. Esse Eduardo, a gente não levantou nada que desabonasse, em princípio, a conduta dele. Então pode ser que ele estivesse realmente lá no bar, tomando a sua cerveja e tenha sido alvejado. Até porque esses elementos que chegam nessas situações, ele não tem a preocupação em quem vai pegar o disparo. Pode ser no desafeto, pode ser em quem quer que esteja próximo. Familiares também acreditam que Eduardo foi assassinado por engano. Quem conhece ele sabe que meu irmão não era envolvido com nada errado. A única coisa que ele fazia no dia que ele não estava trabalhando era comprar a cachaçazinha dele, sentadinho num canto, que ele só sentava num canto lá. Ele não sentava no outro canto, só nesse canto, com o litinho dele do lado, tomando as cachaçazinhas dele. Somente isso. A polícia não conseguiu identificar os suspeitos. A família não acredita em justiça pela morte. Acredito não, só na de Deus mesmo. Porque dessa justiça da terra aqui eu não boto fé. Porque prende com um mês, solta, ele solta e vai e tira a vida de outro. Então não tem como acreditar na justiça dessa. Obrigado. 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 Obrigado.